Eu sou o chefe, 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 chefe Vou crescendo e dominando geral O chefe aqui é o tal Vou na rua num carrinho bem legal O chefe aqui é o tal Eu mando o peço, sou o rei do peço Traque minha volta e o meu babado Não tem chupeta, mas tem chupreço Quem mandou? Quando te conheci Minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir Ao tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz É porque você está perto de mim Estão apaixonados? Apaixonados? E não dá pra disfarçar E quem olha Faz pra ela Você tem olhos lindos Ah, isso é bom Ótima ideia Eu tenho olhos lindos Te amo tanto E sinto que Me ama também Nós nascemos um Pro outro E não dá Pra resistir Quando tocamos um Ao outro Amor igual Eu nunca Espera O que é que foi? Eu Estou Eu também te amo Amor Não Não Eu disse que eu estou Tal o que? Eu disse que eu estou grávida Você vai ser papai Antes de saber Mamãe já te amava Doutor, é menino É, eu sei É menino Puxa vida, é menino Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas Lembrei-te quando eu era criança Papai bobão É Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Todo neném Eu prometi que eu não ia chorar De joelho Todo neném Gosta de comer com a mão E quase todo neném Nasce com pouco cabelo E nem pinteia Esse é o meu garoto Todo neném É o mais engraçadinho Mesmo se acorda a casa inteira Eu choro tão bonitinho Todo neném tem Ele não tá fofinho A madeira Só que você neném Só que você meu bem Ele não é perfeito Será mais inteligente Criativa Brilhante Dira coisas divertidas A todo instante A todo instante Você é a pessoinha Que a gente sempre sonhou É o amor Que a gente Tanto esperou Todo neném Só fala Nenenês E todos acham Que entendem Como se fosse português Todo neném Todo neném Faz coisas que sempre surpreendem Só que você neném Só que você meu bem É a nossa família Inteligente Criativa Brilhante Dira coisas divertidas A todo instante Você é a pessoinha Que a gente Sempre sonhou É o amor Que a gente Tanto quer Oh, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Todo neném Adora sopa de abobrinha Mesmo se cospe tudo Na roupa da madrinha Todo neném É redondinho Igual ao mundo Se chora É porque sono Dói Se chora É porque fome Dói Porém Isso é coisa De todo Neném Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta disso Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os alinhinhos E cantar cantigas na sala de estar E cantar cantigas na sala de estar que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu prometo dar-te eternamente o meu amor Ele tá dominando a casa toda Você tá dominando a casa? Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz Eu vou te contar, amigão Melhor que isso, só dois isso Brincas de existir X de cera Pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Para um pouco O bebê fala Todos eles falam Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso Escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Yuri Sabe, eu e você fazemos uma bela dupla Tem brinquedo espanhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Nossa garotinho, tá crescendo Tem um brinquedo de gente correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Eu te amo mamãe Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um brinquedo de gente correndo na sala Então, pelo menos você continua bonitão Eu não quero mais nada Olha pra ele Ele usa terno Eu sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu melhor amigo Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É Eu dei muita sorte E aí 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 Obrigado.